gente boa você chegou no sala de prosa uma sustança é uma benção um papo um papo que está sendo acompanhado o brasil todo rapaz eu tô tão feliz com isso e é uma parceria entre luz para o caminho e a oitava igreja presbiteriana de belo horizonte olha hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o valor da mulher vai embora não hein nós estamos juntos o santo varão tem mulher difícil e mais a maioria das mulheres são sustanças uma pensão pense no mundo sem mulher não pensa é melhor não pensar pois é a mulher é um presente de deus ao homem né e um presente de deus para a vida é a mulher que dá civilidade a família é ela que examina lá opa escovou os dentes gente boa é é mulher que dá poesia alegria bom humor iluminação dito rumo da casa para mas na história humana os homens achar que era só eles é durante séculos né pastor jeremias prevalecer uma cultura machista onde a mulher não tinha vez não tinha voz você vê no brasil até recentemente na nossa história mulher não podia votar não ainda hoje nós somos surpreendidos com diferenças salariais o cara batendo a mulher que que é isso aí o povo acha que isso é recomendação bíblica de jeito nenhum irmão jeito nenhum de jeito nenhum e pelo contrário a bíblia exalta essa figura maravilhosa que foi o senhor quem criou é e o texto diz lá que o homem deve tratar a sua mulher com sensibilidade como o vaso mais frágil e se ele não fizer isso as orações desse camarada estão interrompidas o o vaso mais frágil irmão esses dias nós estávamos que a moça lá me ensinando a fazer um levantamento de peso ela levantou o peso que eu não dei conta o vaso mais frágil é o que mesmo eu penso não tem não tem a ver com condição física não e nem com a questão assim intelectual a mulher é sensível e o homem precisa respeitar isso tratá-la com gentileza ser um cavalheiro ser amoroso ser gentil ser doce no trato com a mulher nada machuca mais uma mulher do que uma comunicação rude marido casca-grossa marido irmão pai pastor todo mundo casca-grossa a palavra do eterno diz assim provérbios capítulo 14 verso 1 a mulher sábia edifica sua casa mas a insensata com as próprias mãos a derruba uma mulher da bíblia que você admira eu dentre tantas eu admiro Maria irmã de Marta e Lázaro o nome dela aparece três vezes só no novo testamento e as três vezes essa mulher está aos pés do senhor Jesus eu gosto de dar uma Maria também mas é a Maria mãe do Salvador menino pensa uma mulher toda vez que eu penso naquela Maria meus olhos enchem de lágrimas a piedade o quebrantamento a disposição de servir o senhor a disponibilidade de servir a Deus e o povo fala mal de Maria dizendo que ela perdeu Jesus no tempo eles não lembra que naquele tempo todo mundo ajudava a olhar os meninos as caravanas e você foi criado com os vizinhos não fui uma mulher que ajudou da sua criação a minha professora me alfabetizou dona dona Zilda Portela ela me levou pra casa dela numa casinha de quatro contos com dez pessoas dona Zilda eu quero honrar a dona Maria foi que me ensinou a ler na reguada ela disse ela falava com a minha mãe que eu conversava demais dona Lídia Caris minha professora da escola dominical lá em Janaúba eu por exemplo tenho outra senhora que eu preciso honrar dona Onelina Pereira Tom essa mulher me levou pra casa dela também morei cinco anos e meio cuidou de mim como um filho e da casa dela eu saí pro seminário gente boa sem as mulheres que Deus levanta na estrada da vida a sociedade não iria florescer a igreja muitas igrejas irmãos não tinha pastor, não tinha evangelista quem segurou a onda lá as irmãs ensinando, pregando, ajudando eu mesmo sou de uma cidade que não tinha a líderes a princípio eram as irmãs que levantaram a igreja pastor Jeremias eu escrevi ano passado o comentário de Lucas e Lucas é o evangelho que destaca com muita ênfase o papel importante da mulher uma coisa que me chamou muito a atenção é que foram as mulheres que sustentaram financeiramente o ministério de Jesus então nem machismo nem feminismo os dois extremos são perigosos perigosos de que os homens estão com medo das mulheres pois é o grande problema pois é foi brutal o problema é que os homens estão se acovardando estão deixando a sua fronteira estão deixando a liderança estão transferindo esse ônus pra mulher eu tenho um sermão de um pregador muito conhecido no Brasil que diz assim homem banana tem mulher abacaxi então quando o cara é banana ele não assume o papel dele ele vai ter um problema porque ele vai botar nas costas da sua mulher da sua esposa um papel que não é dela ela vai ficar estressada com aquilo ó hoje nós não vamos conversar sobre submissão no casamento nós estamos querendo dizer o seguinte o homem não é maior do que a mulher a mulher não é maior do que o homem aos olhos do Senhor não os dois foram criados aí mais semelhança de Deus do mesmo jeito os dois só são salvos pelo poder da cruz da mesma maneira não tem superioridade ou inferioridade de gênero exatamente tem papéis diferentes no casamento e é esse aspecto que só é possível pelo poder do Espírito Santo você sabe que a gente é criado num sistema assim que a cabeça é contra a mulher por exemplo eu fui criado desde menino lá achando que mulher nenhuma sabia matemática menino o dia que eu tive uma professora de matemática eu falei que será que ela vai saber hoje nós temos mais mulheres nas universidades que homens e parece-nos que as mulheres estão indo até melhor que os homens alguns deles nas universidades então não se trata de a questão de que a mulher tem menos capacidade que o homem nem de forma nenhuma ao mesmo tempo na palavra do Senhor tem no lar na igreja orientações bíblicas claras orientações bíblicas claras sobre a liderança que o homem precisa exercer oh irmãos é o dia da mulher mas vocês oh quando os homens levantam as mulheres florescem quando as mulheres florescem e os homens conhecem bem quem é ele aos olhos do Senhor tem medo a minha experiência e a sua também deve ser essa nenhuma mulher é feliz por mandar no marido nenhum homem é feliz se ele é mandado pela mulher não dá certo porque contraria o papel que Deus estabeleceu então a mulher é uma grande dádiva de Deus para a vida né pois Deus não é bom que o homem esteja só a solidão não é legal e você está doido varão você pega agora quer ver uma coisa fantástica pastor Jeremias por exemplo a mulher tem o papel de unir a família no salmo 128 é ela que bota o ciso ao redor da mesa exatamente por exemplo quando as vezes a esposa vai primeiro o homem não consegue fazer isso sozinho mas se o homem vai na frente a mulher mantém-se juntos unidos não e aí eu sou testemunha que eu perdi Cláudia perdi Ana meu primeiro casamento e Deus levantou Cláudia que reorganizou uma família glória a Deus restaurou uma família glória a Deus o ministério minha vida glória a Deus é um tributo aí eu quero também o tributo a Ana que fundou o ministério desperta a Débora tem sido uma benção para o Brasil afora dona eu com a minha mãe as mulheres que passaram no ministério nós pense aí você citou a minha mãe era analfabeta dona dona Laide a mamãe aprendeu a ler sozinha na bíblia dona Laide e não tem nenhuma mulher que exerceu mais influência na minha vida que a minha mãe a minha esposa você conhece também a tinha não podia deixar de falar eu não seria quem eu sou se eu não tivesse suporte emocional dela as orações dela a disponibilidade dela abrir mão tantas vezes para fazer a obra então eu sou muito grato a Deus a presença das mulheres na minha vida desse dia da mulher nossa sala de prosa que é tributar ao falarmos dessas mulheres falamos de mulheres da Bíblia falamos de mulheres que nos influenciaram falamos de mulheres que influenciam hoje e com certeza nós agradecemos a Deus porque a nova geração de mulheres será uma benção para as nações benção e nós precisamos valorizar a mulher investir na vida das mulheres glória a Deus Deus é tão bom comigo que no dia internacional da mulher Deus me deu uma filha nasceu a Mariana dia 8 de março dia 8 de março parabéns Mariana parabéns a Rúbia parabéns as mulheres de nossa igreja parabéns as mulheres aqui da luz para o caminho e parabéns as mulheres da oitava igreja presbiteriana parabéns as mulheres do Brasil Deus abençoe você Deus abençoe nós vamos orar pelas mulheres com gratidão amém glória reverendo Deus amado abençoe as mulheres da nossa nação do mundo inteiro porque esse programa está passando além das fronteiras das que pregam o evangelho então Deus levanta mulheres cheias do Espírito Santo levanta mulheres que te conheçam e sejam o perfume de Cristo levanta nesta nação mulheres que possam influenciar a família a escola a igreja e a nação em nome de Jesus amém amém sala de prosa é um patrocínio da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte e de luz para o caminho nesse dia da mulher os nossos parabéns que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Senhor levante sobre si o seu rosto e lhe dê a paz amém um abraço gente boa aos corações amém